Olá, que tal? E aqui, à nossa esquerda, o Poder Legislativo muito bem sinalizado. Olha que fachada com a ênfase. Poder Legislativo, brasão, 21 de abril de 1924. Câmara Municipal de Carandai. E aqui, estamos na região de Barbacena, estado de Minas Gerais. Eu e meu companheiro de viagem, Manoel Gualdaz, nosso Suzuki Jimny. Completando agora 93.016 quilômetros pelas estradas do Brasil afora. Chegamos a Carandai, município de menos de 24 mil carandaenses. É bonito isso, isso é bonito. Para variar, como não poderia deixar de ser em Minas Gerais, ladeira, ladeira e mais ladeira. Haja freio e embreagem para encarar tanto morro assim. Mas vamos que vamos. Cada estado com as suas peculiaridades. A região aqui já é uma região de Barbacena. Carandai está às margens da BR-040, que é a BR, caso você não saiba, que liga o Distrito Federal ao a cidade do Rio de Janeiro. Então nós já estamos próximos da divisa entre Minas e o estado do Rio de Janeiro. É um dia que não é o ideal, né? Para filmar, um tanto quanto luzco-fusco, mas é o que temos. Não dá para esperar o céu de brigadeiro para fazer toda a filmagem. Acontece. 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 Certo? Ontem nós estivemos em Cristiano Otone, que ainda faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje, chegamos aqui. Eu só não sei agora como é que eu faço para sair daqui. Eu acho que é ali embaixo. Será que aqui é mão em contramão? Será? 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 É. Mão em contramão. Vamos virar para cá. É isso aí. Você já é inscrito no canal? Aproveite. Inscreva-se, caso não seja inscrito. Se puder deixar aí um like para me estimular, eu fico feliz da vida. E não se esqueça, todo dia, um novo município brasileiro no canal Trilha Leges, porque cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Fortíssimo abraço e até amanhã. Tchau!